Música Olá, seja muito bem-vindo. Estamos começando mais um Especiais TV Fevale. E nosso assunto de hoje é a saúde do idoso, o bem-estar do idoso. E para falar sobre esse assunto, recebemos Telmo José Silva, que é presidente do Conselho Municipal do Idoso aqui de Novo Hamburgo. Telmo, como vai? Tudo bem? Uma boa tarde, Carlos. É um prazer estar aqui com vocês. E que bom essa oportunidade, outra vez que a Universidade abre, para podermos realmente ir ao encontro. Diz que tu terminaste de dizer. Qualidade de vida para o idoso. Telmo, então o número de idosos aqui de Novo Hamburgo já se aproxima de 22 mil, né? Assino embaixo. Seria assim, é o número de idosos que nós temos acesso, ou através dos clubes de serviço, através da procura e principalmente através dos que estão em casas de longa permanência. Nós não temos em Novo Hamburgo o antigo tradicional asilo. Não, nós temos pequenas casas que chamamos de longa permanência. Então, Telmo, para atender esses idosos, o Conselho Municipal do Idoso, ele está constantemente se atualizando das demandas dos idosos e estabelecendo programações, enfim, que favoreçam os idosos, né? Agora, setembro, nós temos, então, uma programação vasta para o mês do idoso. Mas, então, como é que acontece, então, essa programação, esses eventos? Como é que o Conselho Municipal agiliza isso? Como é que ele identifica as demandas dos idosos? Olha, é bem fácil. Por incrível que pareça, Novo Hamburgo ainda, nós consideramos, sim, um oásis nesse sentido. Por quê? Nós só podemos trabalhar com parcerias. E aí entra a Universidade Fevale, o SESC de Novo Hamburgo, entra também a FENAC, participa a Sociedade Ginástica de Novo Hamburgo e o Conselho Municipal dos Direitos e Cidadania dos Idosos, junto com as políticas públicas, que é da área da Prefeitura, para o idoso. Então, dessas parcerias é que nós temos o sucesso. Então, cada uma dessas entidades proporciona alguma coisa em benefício, em favor do idoso, quer seja a parte de lazer, a parte de movimento e educação física. E nós temos o PELC também, que é da Prefeitura, vai estar presente nesse mês todo de setembro. O mês de setembro vai bombar, Novo Hamburgo, no que diz respeito ao idoso. Nós temos uma programação vastíssima, sabe, com tudo que o idoso realmente almeja. Para você ter uma ideia, não é nada incrível, nós vamos começar já dia 2 de setembro com um culto ecumênico na Catedral São Luís, onde então vamos procurar congregar várias entidades voltadas à religiosidade. Começamos por aí. E aí depois vem uma série de outras atividades. É baile, é brechó, é momento de beleza, e é educação física. E aí a FEVALE entra também muito bem com os acadêmicos da Quiro, os acadêmicos da fisioterapia. É uma grande entidade, sempre voltada então para o idoso. 7 de setembro, esse ano, por exemplo, é todo voltado para o idoso e a criança. Vai ficar um pouco estranho, porque primeiro nós, idosos, vamos desfilar. Mas aí vem as crianças e nós vamos ter que nos deslocar para pegar as crianças, netos, sobrinhos, afiliados, enfim. Vai ser um dia lindíssimo. Esperamos que o tempo também ajude. Agora então, setembro é oficialmente o mês do idoso, só que a programação para o idoso, ela acontece o ano inteiro, né? E o Conselho Municipal está muito a par disso e por isso promove várias atividades ao longo do ano, né, Telmo? É. Tradicionalmente, o mês de setembro, como tu dizias, é um mês voltado, dedicado para o idoso. Por isso que a pontuação é incrível da quantidade de eventos. Por quê? Dia 1º de outubro é considerado o dia internacional, no caso, mundial e nacional do idoso. Porque foi quando no Brasil nós conseguimos o Estatuto do Idoso, que vai fazer 10 anos este ano. Mas o atendimento, Carlos, é diário. A demanda é diária. Nós trabalhamos no Conselho muito em cima de denúncias. Isso é diariamente. Maus tratos, abusos. Lamentavelmente, nós não temos ainda uma cultura do idoso. Então, infelizmente, às vezes, às vezes não, Carlos, eu até te diria, constantemente, essas coisas começam dentro de casa. É o maltrato físico, o maltrato moral, psicológico. E eu, como psicólogo, fico muito preocupado porque o maltrato moral é terrível. Tu já está velho, tu não presta para mais nada, tu é uma mala sem alça. Tomara que tu morra, não veja hora de tu desaparecer. Isso acaba com a raça de qualquer pessoa. Nem é preciso ser idoso, mas imagina um idoso que já está muito sensibilizado, fragilizado, infelizmente. É isso aí. Tu viu isso como eu falo? Agora, esse é um dos trabalhos, né, Thelma, do Conselho Municipal. Agora, você preside lá o Conselho Municipal e outras pessoas também se envolvem com o Conselho. Eu ficaria muito tempo aqui falando contigo e para os queridos telespectadores. Mas a coisa funciona assim. É um grupo paritário. São seis pessoas da comunidade, e eu, então, represento a universidade, que é um dos eixos, e seis indicados pela prefeitura. É uma látima porque, quando é indicado pela prefeitura, isso também, muitas vezes, está vinculado a CC, cargo de confiança. Então, muda muito. Mas estes doze, é que, então, tem que constantemente, nós nos reunimos constantemente, lá na Casa da Cidadania, lá na Vicanabarro, aquele prédio antigo ainda, bem de acordo com a velhice, aquilo lá. Mas é um prédio sólido, muito bom, e lá nós nos encontramos. E aí, primeiro, se faz uma relação de todas as denúncias, só que nós não podemos intervir diretamente. Aí nós precisamos lançar mãos no Ministério Público, pedir por favor que nos acompanhem, e a vigilância sanitária. É o mínimo. Então, aí eles nos assessoram. É como nós temos condições de bater na porta e sermos atendidos, porque muitas vezes nos barram a entrada, porque o número de casas irregulares em Novo Hamburgo também é muito grande. Eu me dói ter que dizer isso, mas hoje o idoso é uma excelente fonte de renda. Primeiro que ele não é inadimplente, porque quando ele faz um seguro, isso é descontado... Diretamente. Diretamente. Na hora é descontado. Quando ele faz um empréstimo, no caso, é descontado ali na hora. Quando ele vai para essas casas de longa permanência, ele assina, ou a família assina um contrato, e é descontado a coisa. Então, ele não fica devendo. Geralmente, quem fica devendo são os jovens, que infelizmente aproveitam que a taxa de juros é muito reduzida. Muito baixa. Muito baixa. Em função da falta de inadimplência também, pelo fato de ser descontado diretamente no benefício. É bem isso aí. É descontado direto. Então, aí o que faz? Aí chega o neto, querido, amado. Vó, eu estou precisando... Ai, vó, eu estou apertado. Eu estou precisando... Porque essas denúncias nós recebemos. Vamos no local ali. Estou precisando de um dinheirinho. Eu sei que a senhora pode tirar um empréstimo. Eu lhe pago todos os meses religiosamente. Só que, lamentavelmente, de novo, pela falta de cultura do lidar com o idoso, pago o primeiro mês. Só que foi feito em 60 parcelas. Aí vem aquele benefício, vem todo ele já sangrado. Esse é o tipo de trabalho, então, que o Conselho, o tipo de desafio que o Conselho enfrenta. Agora, até o Conselho, infelizmente, o Conselho, ele não tem autonomia para, enfim, aplicar as devidas medidas nesse caso. Então, o Conselho é um intermediário entre os órgãos responsáveis e a pessoa idosa, enfim, familiar, enfim. Quando acontece esse tipo de coisa, qual a medida que o Conselho toma? Entra em contato, por exemplo, um jovem, um adolescente, que pega indevidamente o benefício do idoso. Como é que acontece, então, esse contato com órgãos responsáveis? Se isso existe uma efetividade, se esses casos também são solucionados? São.